Olá, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer uma aula diferente, é uma ideia diferente aqui, ó. É uma telha decorada, é uma telha como esta aqui, ó. Eu deixei ela de molho de um dia para o outro, meu marido furou aqui para mim, dois furos aqui, ó, para poder pendurar. Eu já passei essa base aqui, ó, essa base acrílica nela, né? Lixei, passei base acrílica e pintei de preto. Vocês podem pintar com a tinta PVA ou acrílica ou tinta de parede ou spray a gosto de vocês, viu? A tinta aqui, a tinta preta, ó. E para fazer esse trabalho eu vou usar verniz vitral, vou usar essa multicolagem aqui, ó. Se vocês não tiverem essa multicolagem, pode usar a cola branca, ok? Esse aqui é para fazer a decopagem. Vou usar também o verniz craquelê. Vou usar essa tinta metal colors aqui dourada, ó, para a gente fazer o craquelado. E eu já trouxe o papel aqui, ó. Esse aqui é um papel de arte francesa, ó. Um papel deste aqui custa R$ 4,80 aqui na minha cidade. Eu sei que alguns de vocês podem comprar até mais em conta do que o meu aqui, ó. E aí eu já cortei os excessos aqui das beiradas do papel aqui. Deixa eu mostrar para vocês um sem cortar. Ó, ele tem essas beiradas aqui, ó. Então, eu cortei esses beiradas aqui, ó. Esse aqui é o papel arte francesa da linha artesanato, é arte francesa da Litoarte, ó. Então, eu cortei os excessos já, né? Agora, eu vou demarcar aqui, né? Mais ou menos aqui, aonde eu vou fazer um craquelado. Eu vou fazer um craquelado aqui embaixo, aqui, ó. Então, eu vou deixar aqui mais ou menos marcado, né? Para eu me orientar aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou fazer o craquelado aqui, né? Eu vou passar verniz vitral. Esse verniz aqui, ó. Vou passar o verniz vitral aqui, ó. Nesse lugar onde eu vou fazer o o craquelado aqui. Vou passar aqui em cima e embaixo aqui, ó. Vou deixar secar e volto. Ó, eu já esperei secar. Quero esclarecer para vocês uma coisa aqui. Esse verniz vitral, eu usei ele antes aqui, ó. Porque eu quero que fique, assim, um trabalho garantido, impermeabilizado. Que nem há necessidade. Porque esse verniz craquelê aqui, né? Já pode passar ele direto sobre a tinta. Passar ele para fazer o craquelado. Mas é porque eu quero bem garantido. Então, secou? Agora, eu vou passar uma demão deste verniz craquelê aqui, ó. Deixa eu secar o pincel aqui. Ó, então, eu vou passar uma camada fina. Ó, esse primeiro que eu passei foi o vitral, né? Que é para ficar bem garantido. Agora, eu vou passar este aqui, ó. Ó, o craquelê, o verniz craquelê, ó. Vou ter que arranjar um vasilho aqui para colocar. Colocar pouquinho para não desperdiçar. Agora, eu vou passar uma camada fina aqui, ó. Ó, vou iniciar aqui. Ó, eu vou passar uma camada fina deste verniz. Eu vou esperar secar... Cinco minutos. Depende da região de vocês. Eu vou esperar secar cinco minutos e volto para fazer e vou passar a tinta dourada aqui, ok? A tinta Metal Colors. Eu vou... Mostrar para vocês aqui, ó, que ela é... Eu dei uma leve diluída nela, ó. Olha, um pouquinho. Vou colocar mais um pouco aqui. E eu dou uma... Uma leve diluída nessa... Nessa tinta. Não muito. Para ela ficar com uma textura boa. Não muito grossa, mas também... Não muito rala, ó. Ó. Eu vou... Aguardar a secagem ali. E vou voltar para a gente fazer o craquelado juntos, ok? Ó, eu já passei de um lado aqui, ó. Já passei o verniz craquelê aqui do outro... Desse lado aqui também. Agora eu vou mostrar como que eu fiz, ó. Eu vou passando uma camada não muito grossa assim, ó. Eu acho que quando vocês forem diluir essa tinta, pode diluir um pouco menos. Ela ficou um pouco rala. Ó, mas cada jeito dá... Como dizem, cada textura dá um craquelado diferente, né? Aqui ela vai correr bastante, porque ela tá bem fina. Então, vai ficar uns cracos bem grandes, né? Ó, aí vou passando aqui em cima. É legal não voltar onde já foi passado. Passou uma vez. É, não volte com o pincel novamente, porque pode arrancar o verniz. Ó. Então, é isso aqui, ó. Passa aqui em todo este pedaço aqui que vai ser craquelado. Eu vou passar e aguardar a secagem. Para formar o craquelado, para a gente finalizar o trabalho. Agora eu vou aguardar a secagem. Já secou, ó. Ficou um craquelado bem diferente, bem bacana. Eu gostei porque ficou bem diferente mesmo. Eu achei bem legal, ó. Eu acho que aquele verniz vitral por baixo aqui ajudou a dar esse efeito diferente aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colar, né? Fazer a nossa decopagem aqui. Eu já cortei o papel, já tirei os excessos, né? Agora, para dar uma boa colagem, eu vou... Eu vou passar... Essa cola multicolagem aqui, né? Que eu mostrei aqui, ó. Se vocês não tiver ela, pode usar a cola branca mesmo. Então, eu vou... Eu vou passar... A multicolagem aqui, ó. Onde vai ser colado... Onde vai ser feita a nossa decopagem. Ó. Eu vou passar um pedaço aqui. Depois, eu termino... Eu vou colar por parte, né? Eu vou colar um pedaço. Depois, eu colo o restante. Para ficar... Para facilitar... O trabalho. Eu entrei um pouquinho do craquelado aqui. Essa cola, não tem problema. Ela vem aqui em cima, porque ela é transparente. Agora... Eu vou... Pegar o papel... E vou molhar ele aqui, ó. Eu vou passar ele aqui no prato, aqui com água, aqui, ó. Eu vou molhar todo ele aqui, ó. Para ele... Amaciar... E facilitar a colagem. Eu molhei. Agora, eu vou secar aí. Com o pano. Tirar o excesso de água, aqui. Aí, agora, eu vou colar. Vou posicionar ele aqui, ó. E eu vou começar a colar, ó. Ele vai ser colocado aqui, assim, né? Ó. Aí, eu vou posicionar a forma que eu quero aqui, ó. Ó. É aqui mesmo. E vou colar. Eu vou passar cola aqui no restante. Essa molhada que a gente dá nele aqui no papel, É legal para ele não quebrar, não estragar. Assim, garante que ele não vai estragar, ó. 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 Agora, eu vou terminar. Vou descer o papel, ó. Para ele não rasgar, para ele ficar bem lisinho. Eu já posicionei ele onde eu quero, né? Eu quero ele aqui mesmo. Eu vou pegar um pedaço de plástico, que é o que seja celofane. Mas, como eu não tenho celofane, eu vou usar um plástico comum mesmo. E eu vou fazer isso aqui, ó. Para ele não ficar nenhuma bolha de ar, eu vou pegando aqui do meio para as bordas aqui, ó. Com o plástico aqui, ó. Assim, eu garanto que não vai ficar bolhas de ar. E nem vai rasgar o meu papel, ó. É... Essa telha aqui, fica muito bonita. Vocês podem vender até por uns 60 reais, ou mais, uma telha dessa. Então, para comprar o material, assim, às vezes, de início, fica um pouco caro, né? Mas, o material que vai acumulando, depois a gente faz muitas. Então, no final, acumula material só os primeiros que saem caro. Os outros vão ficar em conta, ó. Esse papel de decopagem que eu comprei, ele custou 4,80. Na minha cidade, né? Mas, vocês podem até encontrar. Mas, encontra, né? Mais barato. Aqui, deu uma rugazinha, porque a telha tem um defeitozinho aqui. Mas, no final aqui, nem vai mostrar. Nem vai aparecer, ó. Então, alisa bem para colar, né? Ó. Eu acho que está esticadinho aqui, ó. Eu vou deixar secar bem. Para eu tirar o excesso aqui, ó. Eu até vou acelerar com o secador aqui. Vou tirar, a hora que cortar, a hora que secar aqui, eu vou tirar os excessos de volta, ok? Eu colei aqui, ó. Ainda não está bem seco. Mas, para eu aproveitar o tempo aqui, eu vou passar uma demão de cola branca aqui em cima dessa, desse trabalho aqui. Vou passar a cola branca em todo ele. Vou deixar secar e volto. Ó, eu já passei a cola, já secou, ó. Agora, eu já cortei aqui do lado aqui, eu já cortei o excesso aqui, ó. Aqui ficou isso aqui, mas nós vamos fazer um acabamento aqui, ó. Não tem problema. Aí, eu vou cortar aqui também, ó. Eu corto com a tesoura mesmo, o excesso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, é cortado assim, ó. Com a tesoura mesmo. Eu vou cortar e volto. Eu cortei os excessos com a tesoura, ó. Agora, eu vou limpar essa beiradinha aqui, ó. Que sujou com o papel aqui. Eu vou limpar com a lixa. Eu vou limpar toda aqui essa beiradinha com a lixa e vou passar tinta dourada. Só nesse pedacinho da telha aqui, ó. Vou passar tinta dourada para combinar com o dourado do craquelado. E aí, eu volto para a gente terminar, acabar de decorar a telha, ok? Ó, eu lixei, pintei de dourada aqui, ó, a beiradinha. Agora, nós vamos fazer acabamento aqui e aqui, ó. Então, para brincar aqui um pouquinho, né? Que como tem a cor grafite aqui assim, ó. E um preto aqui assim, né? Eu vou usar essa manta de strass grafite. E vou fazer acabamento aqui, ó. Eu vou passar somente duas carreirinhas assim, ó. Em volta todinha aqui, ó. Então, eu corto aqui, ó. Eu vou usar a cola para isopor e EVA, né? Eu gosto mais dela. Fica um trabalho mais limpo. A cola instantânea costuma soltar. A cola quente fica um trabalho sujo, né? E eu gosto dessa aqui, ó. Porque ela fica um trabalho limpo, ó. Então, eu vou passar aqui, ó. Essa aqui, quem me segue já está acostumado com ela, né? Eu passo, deixo ela curar um pouquinho. Pode colar com cola instantânea, com cola quente também, viu? Eu prefiro esta aqui, ó. Porque, igual eu já falei, ela dá um trabalho mais limpo. Ela demora um pouquinho, né? Para curar. Mas, depois, ela dá uma boa aderência, né? E eu gosto muito dessa cola. Ela é bem versátil. Eu gosto bastante mesmo. Então, eu vou passar aqui tudo, ó. E volto. Eu passei a cola. Agora, vamos iniciar, né? A colagem da tira de manta de strass. Essa ideia aqui, ela é bem versátil, né? Que ela... Pode ser... Pode ser... Pode ser... Colocar o que se quiser aqui, né? Pode ser paisagem. Pode pintar. Eu já fiz alguns que eu pintei mesmo. A óleo aqui, ó. Pode colocar o escudo, né? Do seu time do coração. Muitos colocam imagem aqui, né? Imagem de santo. Então, isso aqui é bem versátil. Essa ideia aqui, ó. E fica bem bacana. Fica bem chique. É igual eu falei. As primeiras peças podem sair um pouco caras, né? Para comprar o produto e tal. Mas, vai acumulando. Como diz a minha amiga Fátima. Vai acumulando, né? Acumulando material. Aí, as outras peças já saem mais em conta. Só as primeiras. Só a primeira, né? Que vai ficar um pouquinho mais cara. Mas, depois, as outras vão ficar bem em conta. Porque vai comprar os vidros de produto e tal. Mas, vai dar para fazer várias. Olha só que bacana que está ficando, ó. Agora, eu vou colar, né? Aqui em volta tudo. Aqui também, aqui, ó. Eu vou colar e volto para mostrar como ficou. Bom, pessoal. Já colei tudo. Aí, ó. Já fiz o acabamento. Aí, ó. Ficou um trabalho limpo. Um trabalho bem. Bem aparecido, ó. Bem apresentável, ó. Eu não gosto nada mal acabado. Eu gosto também as coisas bem caprichadas mesmo. O capricho é tudo. E olha só que coisa linda que ficou. Agora, eu vou mostrar como que eu fiz para arrumar para pendurar, né? Eu usei barbante amarelo, ó. Porque o amarelo não vai contrastar muito aqui com o dourado, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu peguei, né? Torci, ó. Eu torci o barbante, ó. Dobrei. Agora, eu vou... Isso aqui não precisa ser tão forte. É pesado, mas não precisa ser tão forte. Porque vai ficar lá no lugar. Eu vou amarrar aqui. Eu vou passar aqui assim, ó. Eu vou passar aqui do lado de trás para frente aqui, ó. Passo aqui, ó. Eu tô colocando o amarelo para não contrastar muito com o... O dourado aqui, ó. Vocês podem colocar sisal também. Eu não achei meu sisal no jeito. Por isso, eu tô colocando aqui, ó. Então, eu vou posicionar aqui no tamanho que eu vejo que vai dar certo para eu pendurar, ó. Ela tem que passar um pouco para cima, né? Porque vai pendurar. Então, tem que passar um pouquinho para cima aqui assim, ó. Aí, agora, eu vou cortar aqui. Vou amarrar aqui, né? O jeito, um tanto, que eu vejo aqui que vai dar certo. Eu acho que um tanto assim tá bom, ó. Esse aqui fica legal para pendurar na varanda, na churrasqueira, né? É muito bacana essa peça. Até dentro de casa mesmo, assim, né? Fica legal também. Aí, eu vou amarrar aqui, ó. Depois, nós vamos esconder essa ponta lá embaixo, né? Do jeito que fica limpo aqui em cima também, ó. Cortar. Vou passar um pouco de cola aqui, para não correr o risco do nó correr, né? Para ele ficar bem firme aqui assim, ó. Agora, eu vou esconder esse nó aqui, ó, né? A hora que eu for pendurar, eu coloco ele do jeito aqui, que ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar nesse lugar aqui, nessa posição, ó. E não vai aparecer. Acho que eu até vou colar aqui, ó. Eu vou colar aqui, porque fica na posição correta. Bom, pessoal. Aqui está, ó, a nossa peça finalizada, ó. Ó. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Como eu disse, né? Ela é bem versátil, né? Pode-se colocar uma imagem, um escudo do seu time do coração. Pode colocar uma paisagem, né? O que vocês quiserem aqui, ó. Pode usar outros materiais aqui na decoração. Eu usei esse aqui, porque eu achei que combinou bem com a gravura e com o fundo do craquelado aqui, ó. Gostei desse craquelado. Ele ficou bem diferente, ó. Eu não gosto de coisas muito iguaizinhas, não. Então, eu achei que ficou legal, justamente porque ficou um pouco diferente, né? Ó. E aí, como eu falei, a primeira peça vai ficar um pouquinho mais cara. Mas, conforme vocês forem fazendo, né? É cumulativo. Então, as outras peças vão sair bem em conta. Ó. Isso aqui é uma telha reciclada, né? Uma telha que estava jogada fora, ó. Peguei, como se diz, no caçambão, essa telha aqui, ó. E transformou nessa peça bonita desse jeito, ó. E aí, vocês podem fazer um trio, né? Pra colocar junto, assim. Fica muito bacana mesmo. É muito legal essa ideia aqui, ó. Fica muito lindo, ó. Muito chique, né? Vocês podem colocar o trio de flores, né? Pra colocar, assim, na varanda, né? Na churrasqueira. Fica muito lindo mesmo. Eu já fiz várias dessas telhas. Conforme eu disse, eu já fiz um trio, né? Pintado com tinta a óleo. Já fiz uma decopagem mesmo, no tema de galinhas, né? Ficou muito legal mesmo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Quem gostou, dá um joinha. Quem tá passando por aqui, que é a primeira vez no canal. Se gostou, se inscreva. Clica no sininho pra receber as notificações. Pra não perder nenhuma postagem. Você que gosta do meu trabalho, é que esteja sempre interagindo, né? Curtindo, compartilhando. Pra receber sempre as postagens. E eu sou muito grata a todos vocês que curtem, que comentam, que compartilham. Vocês que me apoiam sempre com a presença de vocês. E com o tempo de vocês. Gratidão a todos. Fiquem bem. Fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.